Estamos de volta com o programa da comunidade de você que tem do outro lado para o que você está fazendo e vamos conversar aqui um assunto bem sério. Preste atenção. Você faz seguro de tudo na sua vida, né? Tudo porque você se preocupa com o que pode acontecer de inesperado. Então, por que não se organizar também para aquela hora que todo mundo sabe que vai chegar e nesse momento, quanto menos complicação, melhor, né? O Cemitério Recanto da Paz acolhe toda a família e tem um conceito de jazigos americanos. Esse é um momento que ninguém quer viver, mas na hora que tiver que viver, quanto menos complicação, melhor. No Cemitério Recanto da Paz tem sepulturas de R$ 80,00 por mês e jazigos com duas gavetas a partir de R$ 137,00 e fica a 10 minutos da Ponte Rio Negro. Ligue 36470150, Cemitério Recanto da Paz. A paz e a natureza em um só lugar. 11 horas e 37 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá saber onde é que Bruno Fonseca está hoje. Bruno Fonseca vai trazer informações de esporte para a gente. Está acontecendo os Jogos Estudantis do Amazonas e ele vai trazer para a gente aí como é que está esse quadragésimo géas. Bruno, conta para a gente como é que está aí a competição. Olá, Márcia. Muito bom dia. Olha só, muitos esportistas estão aqui hoje. Esses alunos do interior do estado do Amazonas e também aqui da capital, 292 escolas estão participando do géas. Olha só, é a quadragésima edição dos Jogos Escolares. Dá uma geral aqui, baixinho. Olha só, de aluno por aqui, aqui na Vila Olímpica de Manaus. Olha só, eles estão indo, estão vindo. Nesse momento eles se tornam atletas e se tornam torcedores. Todo o interior do estado do Amazonas participa, são 292 escolas, como eu acabei de falar, mais de 7 mil alunos em todas as modalidades esportivas. Aqui na Vila Olímpica, a gente vai entrar aqui. Vamos lá, baixinho. Vamos lá, ao vivo aqui no programa da comunidade, no programa agora. Aqui está acontecendo agora a modalidade de vôlei e também futsal. Tem até time indígena, Márcio. Olha só que bacana, viu? Pra dizer aí, né, pra você ver como mescla aí realmente toda a linha esportiva aqui no géas. A gente vai conversar nesse momento com a coordenadora aqui do géas, a Lilian Valente, ao vivo aqui. Lilian, tudo bem? Bom dia. 292 escolas, 7 mil alunos. É uma loucura pra organizar tudo isso, né? Bom dia. Bom dia, com certeza. Mas assim, a gente já está acostumado e pra gente é um grande prazer, é uma grande festa. Na verdade, é assim, o palco de tudo, né? O géas é onde todas as crianças que estudam e que praticam alguma modalidade esportiva, elas podem ter oportunidade de competir. Então, pra gente, assim, é uma grande satisfação poder estar atualmente realizando esse 40º géas. Nesse momento a gente está vendo aí o futsal. Quais são os times? Aqui está jogando o Urucará e o Maitá, o futsal. Agora, como é que é a vinda dessas crianças, desses jovens aqui pra capital? Como é que é dada a assistência pra eles, Lilian? Olha, primeiro é feita uma seletiva em cada região, né? A seletiva é feita por regionalização. No caso, os municípios mais próximos. Então, após isso, as equipes campeãs, elas vêm pra cá. Então, a gente dá assistência de transporte aqui, o translado do porto pro hotel, né? Da alimentação e da hospedagem. E aí fica por conta deles essa grande festa, né? Que é a competição, onde eles vêm bem motivados. Nessa oportunidade de quem ganhar aqui, no caso, vai representar o estado do Amazonas no brasileiro. Então, assim, eles ficam muito motivados. E esse ano, o grande sacado, o grande boom, foi trazer também nas modalidades coletivas as representações na categoria infantil, que eles não vinham. Então, atualmente, nessa edição do 40º GES, eles estão vindo pra cá também na categoria infantil, que é onde é a base de tudo. E onde vai ser o brasileiro? O brasileiro infantil vai ser em Curitiba. Olha que legal, hein? Isso. Agora, em setembro, nós vamos ter poucos dias pra fazer a inscrição desses atletas, porque a competição termina agora dia 29 de julho. E nós só temos 12 dias pra fazer a inscrição pro brasileiro. E aí, em setembro, eles vão partir aí pra esse brasileiro, essa grande conquista lá, que é almejar essa competição brasileira. Agora, Lilia, eu te convido e convido você de casa a conhecer esses atletas. Vem aqui comigo, Bastinho. Olha só, a gente viu aí, né, que tá acontecendo o futsal aí, ó. Olha aqui, as meninas de São Sebastião, do Atumã, é isso? Vocês vão jogar vôlei daqui a pouquinho, né, essa modalidade aí. Como é que foi vir lá de São Sebastião pra cá a primeira vez? Como é que é? Já estamos aqui, tem meninas que já tem 3 anos, o meu já é 2º ano, tem gente que é 1º ano. Vim de lá, porque lá é no nosso município, é muito criticado o vôlei. E já estamos 3 anos aqui no GES. 3 anos. E a gente quer passar pras pessoas que têm municípios que têm capacidade de estar aqui. A gente está uma prova disso, que vemos aqui. Não é à toa que estamos aqui, vemos pra ganhar. Acontece o que aconteceu, somos uma equipe, estamos aqui pra dar o nosso jogo, fazer o nosso melhor. Nossa, tô todo arrepiado aqui, Márcia. Cadê a torcida então de vocês? Como é que é que faz aí o grito de guerra? Como é que é? Faz aí. Isso. 1, 2, 3, isso! E aí, Márcia, como é que funciona? Vocês acham que pelo fato de vocês morarem num município distante, é por isso que vocês são criticados? É isso? Sim, porque lá o handebol é mais previgilizado, porque eles pensam que o vôlei só é vir pra cá pra passear. Eles pensam que nunca, não tem chance de ganhar. E se a gente ganhar hoje, a gente já vai pra outra chave. Temos certeza que a gente confia no nosso time e vemos de lá pra mostrar o que a gente é capaz de fazer aqui em Manaus. Tá certo? Muito boa sorte pra vocês. Olha só que meninas lindas, Márcia. Olha você de casa aí, essas jogadoras aqui do nosso Amazonas, lá de São Sebastião, de Atumã. Muito boa sorte, viu? Agora a gente vai pra outro município também, aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Cadê? Estão bem aqui na esquina. Cadê o pessoal de Borba? Alô, Borba, que assiste aí a TV em Tempo. Oi? Com licença, cadê aqui o técnico? Vem cá, técnico, rapidinho. Como é que é teu nome? Marquês. Marquês? Marquês. Marquês. E aí, as meninas estão realmente preparadas aí pra jogar esse vôlei aqui na quadra? Rapaz, com certeza, né? A gente se preparou pra isso, né? Apesar de a gente vir do interior muito distante. Mas elas, graças a Deus, agora estão dando conta do recado, né? Praticamente, se a gente ganhar esse próximo jogo agora, nós estamos classificados, né? Espere a Deus que, cara, a gente tá preparando elas pra isso, né? Apesar das dificuldades, mas nós estamos aqui, geralmente, pra prestigiar e dar de tudo. Quem sabe até levar um título pro nosso município, que é Borba. Tá certo. Borba, que lá tem o santo casamenteiro. Já casou lá, mano? Já casei uma vez, já casei uma vez. Já vai casar de novo. Já vai casar de novo. Vamos conversar aqui com alguém. Como é seu nome? Fabiola. Fabiola, como é que é? Vim de lá de Borba, aqui pra Manaus. Como é que tá o coração? Como é que fica o coração pra jogar na quadra? Fica tranquilo, fica tranquilo. Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez, e aí, como é que... Você já teve o primeiro jogo ou como é que ainda vai jogar? Já teve o primeiro jogo, a gente ainda vai jogar hoje. Contra quem? Contra o... Sebastião, olha, as meninas falaram muito bem. Você está nervosa. Sei não, hein, Borba. Quem é que fala? Capitã, capitã, vem cá, capitã. E aí, tem dificuldade ou não? Qual é o maior desafio? Bom, o maior desafio, acho que da gente, foi ter viajado mesmo longe. Aqui a gente tá vendo os times são bem fortes, mas nós já nos classificamos na primeira fase, pra segunda, né? E vamos ver se nós conseguimos passar pra terceira também. Certo, boa sorte aí pra Borba. Um beijo no coração de vocês. E olha só, a gente também vai conversar com mais um time aqui de Barcelos. Olha aí, Márcia. Olha só, quem é que é a falante aqui? Quem é que fala bem? É você? É você? Olha essa menina linda lá de Barcelos, Márcia. Olha esses olhos aqui, ó. E aí, qual é o maior desafio? Tenho perguntado pras outras equipes também. Qual é o maior desafio de ir pra quadra e mostrar o que realmente vocês sabem fazer? Eu quero saber de vocês qual é esse maior desafio. O maior desafio é ir lá, né? Primeiramente, representar a cidade, que é importante. O jogo a gente ganha ou perde. É, tudo faz parte do jogo. O bom é medir os esforços e ganhar e representar a cidade. Tá certo, viu? Boa sorte pra vocês. Tem grito de guerra aqui também? Como é que é o grito de guerra? Vou ter que mostrar o de bom, mas ele já foi embora, já foi embora. Como é que é então? Vai! Um, dois, três, Márcia! Tá aí, olha. Três municípios super importantes aqui do interior do estado do Amazonas. Lógico, não só são esses três municípios. Todos participam, Márcia. Como eu disse, 292 escolas, 7 mil alunos. Nesse momento, pra mostrar aqui pra você que tá em casa, ó, tá jogando Recanto da Criança contra o IEA. Escolas tradicionais aqui do Amazonas participam dos Jogos Escolares do Amazonas. É a quadragésima edição em todas as modalidades esportivas, que vai até quinta-feira. São dez dias aí de competição. E quem ganhar vai representar o Amazonas no Brasileiro, viu, Márcia? Eu, claro, que não sou bobo nem nada. Vou acompanhar de perto e de camarote aqui. Tá no intervalo aqui, viu, Márcia? Mas eu volto com você no estúdio, sabendo que o nosso Amazonas tem gente boa praticando esporte, viu, Márcia? Tá, Bruno? Tem gente boa e nosso estado do Amazonas está super bem representado pelos nossos municípios. E as garotas aí do vôlei, todas elas aí, sempre apresentando, se apresentando bem, se apresentando bonito. Porque o que a gente mais, como você falou, você ficou arrepiado com as meninas falando sobre essa garra toda? É essa garra, por isso que o esporte é tão bonito, é tão emocionante. Porque a pessoa se vence, vence suas dificuldades, vence sua indisciplina para poder mostrar numa competição todo o resultado de um trabalho que às vezes dura uma vida inteira. Parabéns a todas. Todas que vieram já são vitoriosas. Todas que estão aqui na capital para poder competir já são vitoriosas. Porque tem município que é muito longe, como por exemplo o Barcelos é longe, né? O Maitá também. E elas estão duras para poder chegar aqui e ainda tem que competir no outro dia. Então está todo mundo aí de parabéns. 11 horas e 47 minutos. Você que está acompanhando o programa da Comunidade Bruno vai continuar lá acompanhando e vai trazer informações para a gente. Agora você que tem do outro lado, olha só a sua notícia que a gente vai trazer para você. 11 horas e 47 minutos. A gente vai trazer para você que acaba na próxima segunda-feira, dia 31 de julho, o prazo para saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Você viu aí que no início do ano começou aí todo mundo que tinha a fazer seus aniversários, tinha a data para poder fazer os saques do FGTS. E quem não fez ainda tem só até segunda-feira. Olha só. Quem traz as informações para a gente aqui na tela é Marquilze Pereira. Marquilze. É isso mesmo, Márcia. É a última semana para sacar o FGTS. Quem ainda não fez isso e tem saldo nas contas inativas, tem até o dia 31 de julho. Aqui no Amazonas, a Caixa Econômica já pagou mais de 350 milhões de reais e mais de 270 mil trabalhadores já sacaram. A pessoa que vai sacar aí abaixo de 1.500 reais nem precisa ir para a fila do Caixa. Se ela tiver o cartão cidadão, o saque pode ser feito em qualquer Caixa Eletrônico. Vale lembrar também, Márcia, que o trabalhador precisa dar uma olhada na conta dele, se ele tiver conta corrente, para ver se o saldo lá já não foi creditado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquilze Pereira. Lembrando que passando do prazo da segunda-feira, voltam aquelas regras de todo mundo, que todo mundo já tem conhecimento e ninguém vai mais poder sacar o dinheiro do FGTS de contas inativas. Com exceção, claro, daquelas regrinhas que todos nós já sabemos. Dispensa, sem justa causa, de contas ativas, ou seja, você está empregado e vai ser, se for demitido, sem justa causa, poderá fazer o saque de FGTS, de todo FGTS que estiver depositado na Caixa Econômica. Aquisição da casa própria, tratamento de saúde dentro de alguns critérios, não é qualquer tratamento de saúde, tem as doenças, patologias lá permitidas e tudo isso que você já tem conhecimento. Então, quem tem a sua conta inativa, não sacou, não foi lá tirar, aproveita e corre. Hoje é terça-feira, tem aí ainda a semana inteira, o resto da semana para fazer e até segunda-feira. Não deixa para a última hora, porque senão a fila vai ser muito grande e você não vai conseguir fazer o seu saque. E segunda-feira é o último dia de prazo. 11h50, vamos lá, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, quem precisa tirar a segunda via do título eleitoral, não vai conseguir fazer isso antes das eleições que acontecem em primeiro turno, no dia 6 de agosto. Os atendimentos estão suspensos e quem vai trazer os detalhes para a gente sobre essas informações é a nossa repórter Priscila Mello, que vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela. Priscila. Os atendimentos aqui no Tribunal Regional Eleitoral estão suspensos. Os serviços, como biometria, por exemplo, não estão sendo feitos. Agora, quem não tem o seu título e quer tirar a segunda via, por enquanto também não vai poder. Mas, mesmo sem o título, vai conseguir votar no próximo dia 6 de agosto. Nós, temporariamente, suspendemos esse serviço. Por quê? Existe uma regra diferenciada agora que o TSE obrigou os tribunais a fazerem o batimento da biometria de quem já fez o cadastro. Então, como nós já emitimos todos os cadernos de votação, nós não queremos que nenhum eleitor tenha qualquer tipo de constrangimento por conta dessa mudança repentina. Então, quem não tirou a segunda via pode votar normalmente apresentando qualquer documento original com foto. Os serviços devem voltar ao normal aqui na sede do TRE no dia 15 de setembro. E é muito importante que as pessoas que têm alguma pendência, que se regularizem. É importante a gente trazer essa informação. Vocês precisam se regularizar, porque, como no Brasil o voto é obrigatório, é preciso votar e deixar em dia o seu título de eleitor e a sua situação eleitoral. O governador do estado, Davi Almeida, anunciou ontem o novo subcomandante da polícia militar, o coronel Claudenir Barbosa, que era chefe da Casa Militar na Assembleia Legislativa. Assume o lugar do coronel Walter Cruz. Segundo Davi Almeida, a mudança foi feita porque o coronel Claudenir é mais próximo a ele. A gente sabe que o governador precisa montar, mesmo que seja por pouco tempo, mesmo que seja por 90 dias, ele precisa montar a equipe que ele tem confiança, a equipe que ele acha que se adequa, que ele pensa que se adequa melhor a essa impressão e essa gestão que ele vai dar aí nos três meses que ele está sob o comando aí, está comandando o nosso estado do Amazonas. Então, ele entende que agora o novo comandante é que vai se adequar melhor a essa impressão que ele está dando na gestão. Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informação de polícia rapidamente aí, daqui a pouco a gente vai entrar no horário eleitoral gratuito, mas você que tem do outro lado fica ligado na polícia que a gente vai trazer agora, nas informações de polícia. A violência tem assustado os moradores do Novo Aleixo, um bairro da zona leste da capital. Só lá, 44 pessoas foram assassinadas nesses primeiros seis meses do ano de 2017. A polícia disse que as mortes estão ligadas à disputa pelo controle do tráfico na área, sempre o tráfico de drogas. A gente vai trazer ainda nessa edição os 200 quilos que foram apreendidos no porto de Manaus. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. O medo por aqui ainda é reflexo do que ocorreu na semana passada nesta área da Feira do Mutirão, no Novo Aleixo. A maioria aqui trabalha tudo com medo, mano. Tudo lá, olhos e ouvidos atentos, né, para qualquer momento. Porque foi muito difícil trabalhar essa semana que a gente foi com medo, aí disse que invadiram de novo. Criminosos teriam anunciado um possível toque de recolher no bairro. Todas as lojas foram fechadas. Só para quem passa por isso que sabe, né, então é preferível a gente não falar nada sobre esse assunto. É que tio e sobrinho foram mortos na frente de uma casa de show na Avenida Grande Circular. Eles seriam moradores do Novo Aleixo e as mortes provocaram ainda mais violência no local. Nesse mesmo dia, um tiroteio deixou quem vive por aqui em pânico. Duas pessoas foram mortas. Uma delas foi este homem, assassinado perto da feira por um criminoso que se aproximou e efetuou um disparo à queima-roupa. A câmera de uma das lojas flagrou o assassinato. A estatística de mortes na área do Novo Aleixo preocupa. De janeiro até agora, 44 pessoas foram assassinadas nesta área. Para a Polícia Civil do Amazonas, a maioria dessas mortes é atribuída a confrontos entre traficantes de drogas da Zona Sul com os da Zona Norte aqui da capital, em brigas por território e pelo domínio do tráfico. De acordo com os nossos levantamentos, tratam dessa briga interna, né, essa guerra interna da FDN, começaram a abrir a população após várias prisões, inclusive de braços operacionais, de alguns representantes, como o Jássio Carnaúba, bem como o Caio do 40 também, foram expulsos ali da área e procuraram abrigo aqui pela Zona Norte e Leste. Os bandidos envolvidos no confronto seriam de uma mesma facção criminosa, mas começaram a brigar depois de um racha dentro da própria organização. Assim como fez para inibir a guerra do tráfico na Zona Sul, o Sistema de Segurança Pública do Amazonas disse que aumentou o policiamento e operações no Novo Aleixo. É uma guerra, Juscelio disse muito bem na reportagem dele, é uma verdadeira guerra. É uma luta diária que a Secretaria de Segurança Pública, representada aí pelos polícias civis e militar, travam todos os dias para poder garantir a segurança dos amazonenses. E por que que eu digo dos amazonenses? Porque nós estamos trazendo para você aí informações aqui da capital, mas no interior do estado não é diferente. No interior também tem briga de tráfico de drogas, também tem o tráfico de drogas muito marcado, principalmente nos municípios que fazem fronteira com outros países do nosso estado do Amazonas. Então a gente precisa do nosso Brasil, e no caso nós fazemos fronteira com três países, nós precisamos entender aqui que a violência está marcada e acabou. São 11 horas e 56 minutos, a gente espera que a polícia sempre continue reagindo como vem feito. bravamente, e que um dia a gente consiga vencer essa luta de uma vez por todas. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com essas imagens, não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.